Na míssia que ele fez, uma míssia bonita, com todo o governo, às vezes preparando para assumir a presença da República, todo mundo notou que ele sentia uma dor. Inclusive, passou a míssia praticamente sentado. Só se levantou para tomar comunhão. Aí todo mundo ficou se ligando. A posse era amanhã, às 9 da manhã. Hoje, às 11 da noite, em Brasília estava uma festa. Todas as embaixadas estavam fazendo uma recepção. O presidente aqui, do Uruguai, da Argentina, da Itália. Todos nós, eu e todos que éramos ministros de Tancredo, que estávamos representando ele nessas festas. De repente, o doutor Ulisse me telefona, às 11 horas, né? E ele chega para o hospital de base. Era só para o hospital de base. E veio a notícia. Que ele estava com um problema esse de verticulite. E que ela estava... Era algo que ele tinha tempo, para a gente for sabendo. Mas eu tive uma operação de verticulite. Não tinha problema nenhum. Fiz a cirurgia e tudo bem. E ele estava vivendo, tudo bem. Só que ela estava inflamando. E foi deixando. E 12 horas antes de ela subir, estoura. E ele tem que fazer uma operação de emergência. Porque ela estava já estourando. E o perigo era disseminar pelo organismo. E aí era fatal.